E uma exposição itinerante em Laguna, no sul do estado, tem como objetivo conscientizar a população sobre o tema da violência contra a mulher e o feminicídio. As obras também buscam encorajar vítimas a realizarem denúncias. As cores de cada vida dão nome à arte expressa em telas. Traços formam rostos de mulheres, de mães ao lado dos filhos e outras solitárias. Mas a arte da Nádia é justamente para provar o contrário, de que a mulher não está só. Sempre há uma mão estendida. É uma maneira de trazer mais leveza, é uma sensibilidade, uma sutilidade para contextos que são extremamente difíceis, com muita dor, muitos traumas, né? Para que as pessoas olhem, isso acontece, isso existe, precisa de cuidados. A mostra itinerante sai do mercado público de Laguna, rumo a Araranguá. O projeto da Polícia Civil de Santa Catarina traz casos de tentativa ou de feminicídio para alertar a comunidade sobre o novo olhar dos órgãos públicos para o tema. Então essas mulheres foram retratadas por artistas da região sul, que se engajaram na causa, entrevistaram familiares, para trazer um pouco da essência dessa mulher que foi vítima de feminicídio ou daquela sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. A exposição apresenta casos de violência doméstica entre os anos de 2012 e 2021 na região sul do estado. O setor de psicologia entrou em contato com 20 mulheres e foram encaminhados alguns casos para psicólogos, feitos outros encaminhamentos que a família necessitava. Nós temos 14 artistas participando desse projeto. Esses artistas fizeram um quadro, um retrato estilizado dessas mulheres a partir de uma fotografia, procurando traduzir ali um pouco da personalidade dessa mulher. E para que a gente possa perceber, para que as pessoas possam perceber a importância que essas mulheres tinham na sociedade. Eram mães, eram filhas, eram trabalhadoras. No ano passado, o Brasil registrou 699 casos de feminicídio só no primeiro semestre de 2022, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma média de quatro mortes por dia. Nós temos que repensar os trabalhos das instituições voltados para um efetivo resultado junto à comunidade. Se nós somente se tivermos esse olhar, é que nós realmente conseguiremos diminuir violência, especialmente essa que acontece dentro dos lares. E nós temos que repensar os trabalhos das instituições que são feitas.